A capacitação acontece por meio de videoaulas e webconferências. Participam das aulas assistentes sociais, psicólogos e atendentes dos Centros de Referência de Assistência Social e da Rede Cine. Serão eles os responsáveis por auxiliar portadores de deficiência no processo de inscrição para cursos do Pronatec, oferecidos pelo governo federal. O objetivo principal, primordial é capacitar toda a rede que os recebe, para que os receba bem e os oriente bem, para que eles escolham o melhor curso de acordo com a sua deficiência. As aulas são uma ação conjunta da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Na segunda-feira da semana que vem, acontece a segunda conferência. De acordo com dados do IBGE, 21% dos catarinenses têm algum tipo de deficiência, o que reforça a necessidade de cursos de capacitação para o atendimento a essa parcela da população.